Boa tarde, Francisco José, boa tarde a todos os ouvintes que escutam essa emissora, né, eu particularmente não tenho tido mais ouvido a rádio regional devido a trabalheira que a gente teve nos últimos dias, incansável, e o tempo não dava pra ter que ouvir. Mas eu espero que essa rádio volte novamente a fazer um trabalho como fazia antes, né, que o Hélio retome todo esse trabalho da rádio junto com seus locutores, com a sua equipe, e que volte com mais garra, a gente precisa renovar nossas esperanças, as nossas garras, as nossas forças, e é o que eu espero, que essa equipe ela não sinta-se derrotada, certo? E, Francisco José, falar de campanha, falar que nós não tivemos êxito, realmente, mas o que eu digo que quem perdeu foi o IPU. O IPU perdeu por não acreditar numa inovação, numa política de novas ideias, em que o IPU ia ter um novo rumo. E quanto a essa gestão que foi reeleita, essa nós já sabemos, não vai mudar em nada, pelo contrário, ela vai permanecer na mesmice, porque o dinheirão que foi jogado, que foi gasto nos últimos dois dias da política do IPU, ele foi tirado do povo do IPU. Por esse motivo, vai fazer muita falta aos IPUenses. Então, você só espere para confirmar as minhas palavras. Vão ser dessa forma o que vai acontecer dentro do IPU. Aguarde. A senhora, como uma das pessoas, uma das lideranças deste grupo de oposição, qual o seu posicionamento a partir de agora? A senhora já está tendo, digamos, já fez uma análise, uma avaliação de como ficará este grupo de oposição, depois de mais uma eleição, de mais uma campanha? Mais forte, Fran José, mais forte. Nós tiramos 11.094 votos. Então, 11.094 pessoas acreditaram no Diego e Ludmilla. Então, eu acredito que essas pessoas, elas não vão sair dessa ideia que eles tiveram, dessa sustentação que foi dada dentro da urna a esses candidatos. Eles vão estar esperando, esperando as águas descerem pelos rios, esperando que as coisas vinham a acontecer a nosso favor. E aguarde, que vocês vão ver. Muito em breve, vocês vão ver. E eu vejo... Foi uma campanha muito bonita, né? Uma campanha bonita. Quem perdeu, novamente, Diego, o povo do IPU. Uma campanha onde nós nunca queimamos carro de ninguém. Colocaram isso, queimaram os carros das pessoas e colocaram, e colocaram dizendo que era nós. Grampos, chicotearam o povo, eles mesmos se vestiram de cangarceiros e depois não aceitavam ser chamados de cangarceiros. Uma campanha ridícula a do nosso adversário. Grampos, tudo de ruim que você imagina. Mas, tem certas pessoas, que gostam das coisas ruins. E essas 1.500 pessoas que deram essa maioria ao reeleito, no mínimo, elas acham bonito tudo isso que eles preconizam. A violência e o cangaço, todas essas coisas que eles apoiam. E a vida prossegue. A senhora está exercendo o seu último mandato. Haja vista, não se candidatou nesta eleição. Como é que está a expectativa de encerrar o seu trabalho na Câmara Municipal de Ibu? Fernand José, não me candidatei, mas me sinto vitoriosa. Pois o meu candidato, a vereador, Genesso Mororó, estourou as urnas com 1.371 votos. Então, fico muito feliz. Dentro da Câmara, dentro do Legislativo, eu vi muitos colegas, inclusive aquele vereador da Serra, fazendo comentários que era bom que o povo revesse quem deveria eleger. E o povo escutou as palavras dele. Realmente não reelegeram ele. Ele precisava sair mesmo do Legislativo. Só sabe para uma tribuna atingir os seus colegas. E, realmente, o eleitorado do Ibu mostrou que não devia colocar ele novamente no Legislativo de Ibu. Pode até entrar, porque a política, o senhor prefeito pode puxar algum para poder ele entrar. Mas que não foi eleito pelo voto do povo. Essa é a doutora Efigênia Mororó. Não poderia esperar outro discurso, outro pronunciamento da doutora. Este é o estilo dela, né? E continua, não tem como mudar. Doutora Efigênia, ficam aqui as suas últimas palavras, as suas últimas considerações. Creio que a senhora tem muito o que agradecer ao povo que confiou, que fez parte dessa campanha, como a senhora bem descreveu. Foi uma campanha muito bonita. Como eu lhe disse, Fred José, me sinto vitoriosa, certo? A minha filha participou dessa campanha. Uma campanha bonita. Se você vê nossas caminhadas lindas, belas, que fazem inveja ao próprio nosso adversário. Um dia eles copiavam tudo da nossa campanha. Quando nós fomos ao fórum e o advogado deles, que foi, que quando ouviu eu dizer que nós íamos fazer uma caminhada da juventude, e depois que nós fizemos, eles copiaram, começaram a fazer outra. Então, não tem estilo, não tem vivência, não tem uma criatividade. Tudo era copiado das nossas ideias, né? As nossas músicas são tão lindas que eles estão comemorando a vitória deles com as nossas músicas. Que isso nos alegra. É sinal que a cultura do povo do Ipú é bela. É o nosso povo que fizeram as nossas músicas e mostra a importância que as pessoas veem como as nossas músicas eram lindas. E eles estão lá comemorando com as músicas do 12, né? Então, Franço José, eu me sinto vitoriosa, certo? Onde tivemos uma eleição linda, maravilhosa. Então, eu quero agradecer ao povo do Ipú por este grande apoio. Apoio a minha filha, a doutora Ludmilla, certo? Onde eu encontro muitas pessoas e dizia, como sua filha é bela, como sua filha é educada, como sua filha... Realmente, Franço José, eu soube criar minhas filhas. Posso até ser chamada de maior educada, porque quando a gente entra na política, eu não levo desaforo para casa. Então, a minha filha, tudo de bom, as pessoas viram o que ela realmente tem. A senhora se viu realizada na doutora Ludmilla. E eu me sinto realizada pelas minhas filhas. Aqui meu filho, a boca beija a minha doça, né? Estou muito feliz. O Diego também, aquele outro parceiro, né? O candidato que sabia tratar a companheira, a vice, como realmente um bom cavaleiro deve tratar, né? Uma dupla que combinou, né? Uma dupla que combinou, onde a aceitação daqueles meninos era grande. Agora, na verdade, dinheiro para comprar a dignidade do povo, isso eles não têm. E nem tinham. Então, essa é a verdade.